Fala rapaziada, começando mais um Responda Gabriel aqui Esse Responda Gabriel já vai começar em San Eu tô aqui com o meu parceiro Niel Eu tô feliz, eu tô muito feliz A gente vai jogar o game, tá ligado? E você, perder no game, o outro vai poder propor qualquer desafio pra pessoa fazer Se você ganhar, você pode mandar eu fazer qualquer desafio, mano, qualquer coisa E se eu ganhar, posso mandar você fazer qualquer coisa, mano Pode pá, mano, é isso E quem fizer mais pontos já era, ganha Free mesmo Demorou? Ó, você, você só não pode deixar o bagulho bater em você e tem que pegar as bolinhas Se é profissional, vai pegar bolas Rapaz Lógico que eu sou E morri E morreu Fiz 81 pontos, mano Sua vez, mano, boa sorte Caramba, você ia morrer, velho Perdeu 47 Pra quem não sabe, esse jogo que eu joguei com o Niel é o Game É um jogo que tem vários jogos dentro dele, mano E é um jogo de competição Um jogo que você pode competir com seus amigos Você pode competir comigo Muito, muito, muito jogo no Game E o Game é muito foda, rapaziada Link do Game tá aqui na descrição Eu recomendo muito o Game pra vocês E vamos ver qual desafio eu vou mandar pro Niel, mano Vamos ver O Niel tá aqui Caramba, a ideia que eu tive Foi dele pular, mano Nossa, mano Nesse lago, velho A gente tá num parque aqui, mano Meu desafio vai ser você pular nesse lago Tem que ir logo antes de vir em guarda Se vir em guarda, você mete o peão Fuga, vai embora, velho Esse moleque é louco, tio Galera, a gente tá num parque público Louco, tio Dois guarda, dois guarda É mesmo? Dois guarda, dois guarda Vai, vai, vai Eu preciso fazer um desabafo Hoje é domingo e eu tô com vontade de comer feijoada Eu liguei no restaurante pra pedir uma feijoada E o cara falou A gente só faz feijoada de sábado e quarta Mas eu tô com vontade de comer feijoada no domingo Qual que é a lógica de fazer uma comida só sábado e quarta? Existe camisinha pra cachorro? Almoço Sabe me dizer se tem camisinha pra cachorro? Não Acho que não tem Não tem? Meus cachorros lá tão fazendo Tô com medo de engravidar Uma frase inspiradora para 2019 Uma frase inspiradora que eu deixo Reaja a assaltos à mão armada Acredite no seu potencial Se um cara vem te assaltar armado Vai pra cima dele Se você vê alguém na rua sendo assaltado Pra cima, acredite em você Você vai ser o herói De alguma coisa emprestada pra alguém Tipo um celular E aí vem um amigo seu e te rouba Ô irmão Beleza? Qual é o seu nome? Bruno Bruno? Deixa eu te falar Meu nome é Gabriel Eu tô precisando E levar um remédio pra minha mãe Você pode me emprestar sua bicicleta? Eu moro aqui do lado, mano 10 minutos eu tô de volta É que eu preciso mesmo ir rápido O foto que a gente tá saindo, velho Já é 4h35 Mano 10 minutos eu deixo meu celular com você Mano, eu preciso mesmo Pra levar o bagulho pra minha mãe 10 minutos Aqui na rua de cima Ali no centro Do lado do shopping É que eu precisei rápido mesmo Entendeu? Mano, eu te deixo com o meu RG O que você precisar RG é fácil, né, parça? Mano, o que você quiser Eu deixo com você Eu só preciso De verdade De verdade Eu preciso levar pra minha mãe Eu não tô falando da maldade Se eu quisesse te roubar Eu chegava e roubava, mano Não ia... Mano, na moral mesmo Eu tô precisando muito O tempo tá passando E minha mãe tá doente Só preciso levar um remédio Pode pá, mano Pode confiar em mim Tem minha palavra 10 minutos eu volto Obrigado mesmo De verdade Eu volto mesmo, hein, mano Só vou levar o bagulho lá Valeu, hein, mano Peraí, peraí Foi É dele ali Ele me emprestou Aí, dá o celular, cara Dá o celular, dá o celular Calma aí Dá o celular, cara Não, eu preciso levar o bagulho pra minha mãe Eu preciso levar o bagulho pra minha mãe Sai fora, sai fora, mano Oxi Mano Caramba, mano E agora? E agora? Oxi Hã? Chama Onde tem os guardas, moça? Não Ô, moça Ajuda aqui E agora? Moça O bagulho tava com você, mano Eu nem tinha chegado a pegar Como que é? Calmou Você tem que se virar aí, mano Se virar? Calma, você pediu o bagulho O bagulho tava com você, tio Lógico que não O bagulho não é Ô, eu nem peguei o negócio Eu nem cheguei a pegar, tio Eu nem cheguei a pegar Eu nem cheguei a pegar Deixa eu deixar na foto só Se fode aí, otário Se fode Você lançou uma música? Eu deixo o meu cheque Hoje eu vou ir de Uber Black Saí com essa mina Pela um drawback Essa noite vai ter flashback Pra quem não sabe Eu lancei uma música É um trapzão, mano Eu curto muito o trap, tá ligado? Vou deixar o link da música Aqui na descrição Pra quem quiser ver Vão lá na minha música Deixa o like Deixa o comentário da hora lá Assiste o clipe aí Que tá foda Deixa o meu cheque Hoje eu vou ir de Uber Black Saí com essa mina É um drawback Essa noite vai ter flashback Depois me avalie Deixa um feedback Chega assaltando pessoas ao contrário Ao invés de assaltar Você chega sendo assaltado Pô, mano Pode levar aqui, ó Tó Pode levar Só não me mata aqui, véi Tó Pode levar, véi O bagulho aí Leva aí, mano Leva aí Pode pegar aqui Tá aqui, mano Ó lá Só não me mata, véi Só isso Chave do carro aqui Tem um cara de bandido assim, é? O carro tá ali Leva aí, mano Se ele não ficar de graça Eu vou abrir dinheiro Leva aí, pô Ah, ele tá graçando ali Pode levar, pode levar Só não me mata Tá aqui, ó Pô, mano Pode levar, pode levar aí, ó Tó, 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 tó Só não me mata não, véi Tó Pode tirar aí, ó Calma aí Putz, não tá saindo Só o relógio que não tá saindo Tó Chave do carro aqui também, ó Só não me mata, véi Aí Tó Pode levar, pode levar Sai daí, véi O cara assaltando aí Vai ficar me moscando Me assaltou lá Levou minhas coisas ali, ó Menino Você não vai reformar com a polícia Eu vou fazer o quê? Pegou lá Vamos lá, vou te ajudar Vamos lá pegar Ele nem tá armado Vamos lá pegar dele Não, vamos lá na polícia Vem aqui Eu vou ensinar você E aí Firmeza Costa aqui rapidão, mano Costa aqui Pode levar aí Só lá na tira em mim, caralho Pode levar aí, ó Só na tira em mim, mano Só isso Tó a chave Ah, iPhone e toma A chave do carro aí, ó Tó os bagulho aí Só na tira, mano Só na tira, tio Só na tira em mim, véi Pode levar, mano Pode levar, pode levar Pode levar tudo aí, ó Só não me mata Só não me mata, véi Você sempre foi trouxa assim? Na verdade, não Eu comecei a ser trouxa Quando eu tinha uns 13 anos Foi a época que as meninas da escola Falavam que iam ficar comigo na sexta-feira Aí eu ia todo arrumado Aí eu ia comer a melhor roupa na sexta-feira E elas faltavam E aí foi aí que eu comecei a ser trouxa, sabe? De lá pra cá E depois eu não consegui mais parar, mano De ser trouxa Dá spoiler do final de um filme Pra alguém no cinema Pô, rapaziada Firmeza, mano Da hora Vocês vão assistir algum filme aí? É, a gente vai assistir o Aquaman Aquaman? Aquaman Ah, é que no final desse filme, tá ligado? Não No final do filme ele vai vencer Ele vai ganhar do irmão dele Ele vai ganhar do irmão dele e vai virar o rei Ele vai virar o rei Já vai começar Não, calma aí, calma aí Na primeira luta ele vai perder do irmão dele E ele vai pegar o cajado Vai voltar e vai virar o rei Se vocês, eu nem assisti Porque no final, mano Mas porra, você vai contar o filme? Não, não vou contar o filme Eu tô parado É que, tipo, ele tem uma briga com o irmão dele no filme Isso daí tá na sinopse Vai falar o filme inteiro? Isso daí tá na sinopse, caralho Que ele vai ter uma briga com o irmão dele Não, eu quero ver o filme Aí, primeiro ele briga e perde com o irmão dele Mas... Não, eu não preciso contar, caralho A gente vai assistir Não, então Chega um tsunami, pega o pai dele O pai dele não morre Mano, vamos lá pra começar Ô, sabe quando foi... Vocês querem saber mais alguma coisa? Sabe quando foi isso aí? Hã? Zero reais Foi 36, não foi? 32 Então, eu tô te contando de graça aqui, mano O bagulho, você pagou Agora que a gente já pagou, caralho Então, mas aí... É isso, ele vai ganhar, vai virar o rei Vai ganhar do irmão dele Mano, mas aí no final ele ganha e fica tudo bem, caralho Ô, 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 cala a boca, mano Não Cala a boca Não Putz Cala a boca, você tá rodando o filme, cara Eu tô só falando porque eu não gostei desse filme, mano Ah, e tem uma parte que a... Não, é sério, para A namorada do... A namorada do irmão dele vai fugir com ele E eles vão começar a namorar, mano É sério, irmão É sério Não, mas demorou Bom filme pra vocês, mano Valeu, valeu Tem a namorada do irmão dele que no final... Tá bom, mas a gente entendeu Tá bom, mas a gente entendeu A gente quer saber o final do filme No final fica com ele, mano Não, não, tá bom Tem uma cena que acontece um tsunami Pega o pai dele, mas... Não, não acontece, mano O pai dele não morre Mas não morre o pai dele Então, por isso que eu não gostei, mano É fora, mano Por isso que eu tô firme, tio Ah, eu já contei tudo Bom, boa sessão aí pra vocês, hein Faz um vídeo mostrando suas roupas Aí, galera É, aqui tem algumas roupas no cabide Pendurada Aí, aqui tem mais camisa, ó Aqui fica algumas camisas Que eu guardo aqui Oxi O que que é isso? O que que é? Corta, corta Corta Nossa, que isso, cara Não era, falei que não era pra deixar mais ali Por que você não postar vídeo? Que merda você ficar fazendo? Por que, Deus? Por que não existe filhote de pombo em Teúdea, não? Por que? Faz de novo o desafio do corno Vocês me pediram muito pra eu fazer de novo esse desafio do corno Só que eu fiz de uma forma diferente Pra não ficar igual o do vídeo passado E aí, seu corno? Suave? Chifrudo Como você tá, mano? Oi? Suave, velho E aí, seu corno? Suave? Chifrudo Tranquilo? Fiquei sabendo, velho Que você virou corno, mano Ah, parça, é a vida, né? Cê é louco Mó corno, né, velho? Mó fita, parça Cê é louco, mano E aí, seu corno? Chifrudo Suave? E aí, da hora, mano? Como cê tá, velho? Faz tempo que a gente não se viu, mano Faz tempo, né? Cê virou corno Fiquei sabendo, velho Cê é louco, parça O mundo inteiro tá sabendo dessa fita Caramba Esses dois corno aqui, velho Esses dois corno aqui, mano Dois chifrudo aqui, velho Cê é louco, mano Não acredito, velho Que cê está aqui Cê descobriu já, caralho E aí? Caralho Descobri, mano Zoa pessoas na rua na rima Tipo o pagode da ofensa Só que rimando Deixando bem claro que eu não sei rimar Eu fiz isso daí apenas na brincadeira Vou mandando aqui A rima é genial Esse moleque é um perna de pau O bagulho é muito foda Na moral eu já te espanco Cê veio pra jogar Mas só tá esquentando o banco Vou mandando aqui Aqui eu vou falar Esse cara é muito ruim E acha que é o Neymar O bagulho é muito foda Nessa fita eu sou boleiro É ruim pra caralho E ainda erra sem goleiro Agora eu vou falar Andando sem desespero Ele vem jogar E colocam ele de goleiro Essa é minha dula Esse é o tio Que vem pra ser gandula Aí, ligão Vai deixar o moleque Te aloprar Ah, eu vou fazer um rap que sabe Esse daqui é o Mb mais velho Depois do prato Agora eu vou falar Eu estou calado Esse é o mano Robinho aposentado Agora eu vou mandando Eu não sou mané Olha aqui O Alisson do Santo André Aí, Alisson do Santo André Eu vou mandando aqui A rima é genial O que cê tá fazendo Com esse animal Agora eu vou falar Aqui eu vou mandar Você é tão bonita Trouxe um animal Pra passear Oh, oh Eu vou mandando aqui A rima de arrocha Dá uma risada Se esse mano é brocha Ah, eu mandei sem medo E você me contou Que ele tem o pau pequeno Agora eu vou mandando Eu não sou capacho Ele tá pegando a mina Mas queria pegar um macho Oh, oh, oh É um macho sem retorno E cê tá ligado Sua mina te faz de corno Bandei a mão Na moral Oh, vem geral Vem geral Vem geral O bagulho é muito foda E eu já chego de fininho E cê pediu pro Pai Noel Um azulzinho O bagulho é muito foda Na rima Eu sou eficaz E cê tá bolado Porque a pipa do vovô Não sobe mais É brincadeira É brincadeira, meu Nós tá brincando Ficou bravo? Eu não É brincadeira Agora eu vou falar O bonde é que estronda Olha esse cara Tá achando que é maromba Agora eu vou falar Essa é minha hoxa O que ele é É um cara brocha O bagulho é muito foda Já mando um improvisado Melhor não zoar ele Não nos toma o pau do namorado Enfim rapaziada Esse foi mais um Responda a Gabriel Não esquece de deixar o like de vocês Entra aqui no canal Assiste os outros Responda a Gabriel Tem vários Responda a Gabriel Muito foda aí Não se esqueçam de assistir minha música O link tá aqui na descrição E até o próximo vídeo Valeu, fui Pou